Os cara quer vir aqui comprar de grama, de quilo, mas na não vende não Bagulho é só tonelada, fi, só tonelada meu fi Dinheiro na mão, calcinha no chão, pega fita, fi O branquinho tá cantando, então fique bem ciente Fui campana fogueteiro, da boca já fui gerente Mas hoje virei patrão e mexe com caga pesada DJ CK é patrão e mexe com caga pesada É bunda grande, peito grande, buceta, buceta Buceta, buceta, buceta é só tonelada É bunda grande, peito grande, bucetão de tonelada O branquinho tá cantando, então fique bem ciente Fui campana fogueteiro, da boca já fui gerente Mas hoje virei patrão e mexe com caga pesada DJ CK é patrão e mexe com caga pesada É bunda grande, peito grande, buceta, buceta Buceta, buceta, buceta é só tonelada É bunda grande, peito grande, buceta é só tonelada É bunda grande, peito grande, buceta é só tonelada E esse beat aí seca, sacanagem cachorro É fonte do funk, ô mané O branquinho tá cantando, então fique bem ciente Fui campana fogueteiro, da boca já fui gerente Mas hoje virei patrão e mexe com caga pesada DJ CK é patrão e mexe com caga pesada É bunda grande, peito grande, buceta Buceta, buceta, buceta é só tonelada É bunda grande, peito grande, bucetão de tonelada O branquinho tá cantando, então fique bem ciente Fui campana fogueteiro, da boca já fui gerente Mas hoje virei patrão e mexe com caga pesada DJ CK é patrão e mexe com caga pesada É bunda grande, peito grande, buceta, buceta Buceta, buceta, buceta é só tonelada É bunda grande, peito grande, bucetão de tonelada É bunda grande, peito grande, buceta é só tonelada É bunda grande, peito grande, buceta é só tonelada E esse beat aí, CK, sacanagem cachorro Sacanagem cachorro É fonte do funk, ô mané Ah, 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 ah ah, 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 Tchau, tchau.